Música Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Este é um programa da TV Cidade Esperança Imperatriz Maranhão TV que pertence à Igreja Evangelica Assembleia de Deus Cujo pastor presidente é pastor Raul Cavalcante Batista Nós colocamos aí no início dos vídeos Esta semana Uma manifestação de um demônio Na hora do culto Nós estávamos orando por curas E deste culto aí Jesus curou mais de 100 pessoas E o demônio veio para atrapalhar o nosso trabalho ali Veio atrapalhar as pessoas serem curadas E aí o que acontece? Houve uma manifestação de demônios Então vejam só que a mulher pulava E estava falava com outra voz Falava com outra língua Estamos estudando nas revistas da CPAD As lições da Escola Bíblica Dominical Com o tema Batalha Espiritual O povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal Nós temos neste trimestre Como comentarista o pastor Ezequiel Soares Que é pastor presidente ali em Jundiaí, São Paulo Eu sou o pastor Henrique Se você desejar nos convidar Para estarmos aí Na igreja Para dar palestras sobre Escola Bíblica Dominical Para superintendentes, professores, obreiros, interessados Também sobre família Sobre missões Sobre escatologia Sobre dons do Espírito Santo Alguma coisa assim Então você nos convide E nós estaremos aí Participando juntamente com os irmãos Aprendendo juntamente com os irmãos Ministrando a Palavra de Deus Ministramos também curas Batismo do Espírito Santo Libertação Gostamos também Se o irmão puder deixar um dia Para a gente ganhar aulas Sempre nós vamos Pregamos Ganhamos aulas Então Nos convide E nós estaremos aí Você vê abaixo aí Nosso telefone DDD99 Mora Imperatriz Maranhão E o telefone 991520454 Telefone da TIM E também O WhatsApp Ou Também o Telegram Também Você pode entrar pelo e-mail E nos convidar Henrique LHAS Henrique LHAS Arroba Hotmail.com Vamos então A nossa lição de hoje Que é a lição de número 11 Que tem como título Dissernimento de Espíritos Um dom Imprescindível Então nós queremos lembrar Os irmãos Que vão ensinar Que Nós estamos estudando Sobre batalha espiritual Então é uma guerra Espiritual E as armas São espirituais Então aqui na lição Vai ter muita coisa Em definição Sobre Discernimento Mas a lição É sobre discernimento Espiritual Não é discernimento Humano Então não é uma Investigação Humana Para se descobrir Alguma coisa Alguém pregou ali Ah não combina Com a palavra de Deus Então eu descobri Que Ele estava Usando de engano Não Não é isso Isso é discernimento Humano Você descobriu Usando o que? Sua inteligência Sua sabedoria Humana Nós estamos falando Sobre discernimento Espiritual É um discernimento Sobrenatural Concedido Pelo Espírito Santo Veja bem Então a lição É sobre o dom Do Espírito Santo Chamado Discernimento Espiritual Então Não confunda Aí as coisas As vezes você vai perder Muito tempo Falando do discernimento Humano E Não vai ensinar O verdadeiro ensino Então veja só Aqui está falando Discernimento Espiritual Esse discernimento Espiritual É um dom Do Espírito Santo Então discernimento De Espíritos Está lá em 1 Coríntios Capítulo 12 É um dom Imprescindível Sim Precisamos Muito Agora Também não pode dizer É o dom Mais importante Que existe Não Paulo ensina 1 Coríntios 14 Que nós devemos Desejar ardentemente Os dons Agora diz Principalmente O dom De profecia E ele diz Por quê? Porque esse dom Edifica A igreja Então veja só Principalmente Quer dizer O principal É o dom É o dom De profecia Tem tanta gente Falando mal Do dom De profecia E critica E fala E tal E diz que não precisa Tanta gente Já deixava Até os dons De lado Ensina até que não precisa Na igreja Dos dons E Paulo E Paulo está dizendo O contrário Bíblia É Bíblia Vamos ler a Bíblia Vamos entender a Bíblia E vamos colocar em prática A Bíblia Em nossa igreja Em nossa vida Então Desejar E ardentemente Os dons Paulo diz isso Principalmente O de profetizar Paulo diz Não desprezeis As profecias E é o que nós temos feito Na maioria das vezes Outra coisa Dom É dom É dado Sem merecimento E sem arrependimento Deus não dá e tira Tem gente que pensa Que a pessoa recebe O dom Aí é usado Aqui uma vez Nunca mais é usado Ou é usado Não Esporadicamente Não O dom é permanente É dado Todo dia Você pode Se você receber O nome de profecia Todo dia Você vai profetizar Receber o nome de cura Todo dia Você vai lá A pessoa é curada Jesus não profetizava Uma vez por dia Jesus não manifestava A maneira apenas O dom de milagre Uma vez por dia Não Então veja só Assim também Pedro Paulo É assim Então o dom Por exemplo O dom De palavra De conhecimento Palavra de sabedoria Olha só O que é palavra de sabedoria Falar sobre alguma coisa Que vai acontecer no futuro Olha aí O apóstolo Seus escritos Estão cheios Olha só O livro de Apocalipse Tudo é uma palavra De sabedoria Ele tinha um dom A palavra de sabedoria Revelações De coisas que aconteceram No futuro Temos que conhecer mais Sobre os dons Impressionante a falta De dons na igreja Temos que buscar Temos que ser Pentecostais Realmente Como é que pode Um professor Desparador Dominical Estudou a Bíblia Há vida inteira Há 20 anos Na igreja De 30 anos Não tem o dom Do Espírito Santo Ainda Isso é um absurdo Que a pessoa Durante 20, 30 anos Nunca desejou Nunca buscou Nunca acreditou Isso é um absurdo Vamos ver o texto Da nossa lição Que diz Mas o que é espiritual Discerne bem tudo E ele de ninguém É discernido 1 Coríntios 2,15 Então aqui fala Alguém Que é o que? Nascido de novo Ele agora se tornou Ser espiritual Então ele passa A conhecer mais Dentro do rei de Deus Depois que ele é Batizado no Espírito Santo Aí ele passa A conhecer muito mais ainda Aí ele passa A ser mais espiritual ainda E quando ele recebeu O dom do Espírito Santo Então ele passa A ser mais espiritual ainda Isso é Normal Isso é o correto De falar Então Quanto mais Você sobe No conhecimento De Deus Na intimidade Com Deus Mais você vai ser Espiritual Mais você vai conhecer A respeito das coisas Espirituais Mais você vai entender O que os outros Entendem Mais você vai conhecer Daquilo que os outros Não conhecem Isso é Normal Assim como a Bíblia Quanto mais você lê Mais você vai conhecer Quanto mais você estudar Mais você vai saber Isso é normal Então você vai comparar Irmão com outro E vai dizer Ah esse irmão aqui Sabe muito mais a Bíblia Do que aquele Olha aí Então o maior conhecimento Bíblico Que tem Agora Conhecer mais a Bíblia Até colar O que está escrito Não significa Conhecer Deus Ou conhecer mais a Deus Do que os outros Veja só Que coisa interessante Se comparar Aquele irmão Com outro Que não tem um dom Então é evidente Que ele está Acima espiritualmente Do que aquele Que não tem Porque ele conhece Mais coisas espirituais Do que aquele Jesus não disse Que há diferença Entre um e outro Sim Olha aí Homem de pouca fé Olha aí Até disse Sem fé Olha aí Homem de muita fé Ele elogiou A mulher Na síriofenícia Pela sua fé Ele elogiou Porque ele sentou Eão pela sua fé Olha aí Então Tamanhos de fé Existem Assim também Existem Tamanhos de conhecimento Bíblico E existem Tamanhos De Espiritualidade Dentro do conhecimento Sobre dons do Espírito Santo Sobre capacitações De Deus E quem escolhe Olha só Deus vai escolhendo Agora o problema É que existe Uma hierarquia Eclesiástica E existe Um governo Eclesiástico Que os homens Muitas vezes Não aceitam Quem Deus escolhe Por quê? Porque existe O tal Do dinheiro Pelo meio Então Quanto mais Espiritual Mais vai Discernir As coisas Mais vai Conhecer E mais Vai descobrir E mais Vai Perceber O que acontece No reino Espiritual E também No reino Material Verdade Prática O discernimento De Espíritos É um dos dons espirituais Concedidos aos crentes Em Jesus Ele nos capacita Distinguir o real Do aparente E a verdade Da mentira Então o discernimento De Espíritos É um dono Do Espírito Santo Que nos capacita A enxergar O que os outros Não enxergam A ver Além Dos outros A conhecer A fonte De uma manifestação A fonte De por exemplo Uma profecia A fonte De uma doença Veja só O discernimento Às vezes a pessoa Pode estar Falando em línguas E não sendo Línguas do Espírito Santo Na hora que você ouve Até aquela coisa ruim Você já sabe Opa Isso aí não é Do Espírito Santo Então o discernimento Vem para diferenciar Vem Revelar O oculto Agora se você Descobrir isso Naturalmente Pela sua inteligência Ou por uma Investigação Humana Não é discernimento Do Espírito Então o discernimento É dado Sobrenaturalmente Veja bem É dado Pelo Espírito Santo Nós estamos falando De discernimento Dos Espíritos Espíritos Coisas espirituais Enxergar O reino espiritual Então nós vamos Dar um exemplo Clássico aqui No Antigo Testamento Para você entender Bem claramente História Vamos ver Vamos ver aqui Uma passagem Do segundo livro De reis Falando aqui Sobre o profeta Eliseu E o seu servo O que aconteceu Olha Segundo livro de reis Capito 6 Versículo 10 Em diante diz assim Por isso o rei de Israel No teu quarto De domínio E ele disse Vai e vê Onde ele está Para que envie E mande trazê-lo E fizeram ele saber Dizendo Eis que está em Dotã Então enviou Para lá Cavalos e carros De um grande exército Os pais chegaram de noite E cercaram a cidade E o servo Do homem de Deus Se levantou Muito cedo E saiu E eis que um exército Tinha cercado a cidade Com cavalos e carros Então o seu servo Lhe disse Ai meu senhor O que faremos E ele disse Não temas Porque mais são Os que estão conosco Do que os que estão com eles E orou a Eliseu E disse Senhor Peço-te Que abra os olhos Para que veja E o senhor Abriu os olhos Do moço E viu E eis que o monte Estava cheio De cavalos E carros de fogo Em redor de Eliseu E quando ele Desceram a ele Eliseu orou o senhor E disse Fere e peço-te Esta gente de cegueira E feriu-a de cegueira Conforme a palavra De Eliseu Então aqui está Um exemplo clássico Fácil de entender Olha aí O moço Não enxergava O exército De Deus E Eliseu Enxergava Então Eliseu Orou e pediu Para que Deus Abrisse o olho Do seu servo E Deus Deu então Para ele A visão Do que existia Ao redor Ou seja O discernimento Para olhar E ver O reino espiritual Então olha só Que coisa maravilhosa Isso é o discernimento Espírita Descobrir algo Ver algo Que ninguém vê Mas que está No reino espiritual O reino espiritual O reino espiritual Obrigado.